E aí, eu sou o Nin, e sejam bem-vindos de volta ao Farcay Primal. E o que é que esse lobo tá pegando fuga ali, rapaz? Sai daí, lobo. Você vai morrer, miséria. Então, aqui perto da fogueirinha já, ó. Pode já desbloquear ela. Pra gente ficar mais perto de ir lá pra fazer aquela missão daquele cara lá. Porque é bem importante que ele vai dar o gancho. E o gancho é o que há, com toda certeza. Ah, pega essa merda aí. Isso aí. Então, vamos lá. Se bem que aqui agora tem gente, tá? Ah, é. Também queria mostrar isso aqui, ó. Bolsa. Recurso de vila, pele de animal. Tá, cadê? Aqui, ó. Pele de urso pardo. Diz minha vingança. Aqui, aqui é simples. A gente vai aqui. Vai ali. Ali a gente manda o cachorro lá. Cachorro não, lobo, nem mais. Isso. Isso. Pronto. O lugar aqui já foi limpo. Não, mas esse é muito fácil mesmo. Aqui, agora. Ah, aqui eu vou disparar flecha, velho. Isso. Acende a flecha. Pronto. Tudo, tudo, tudo tranquilão, relaxado. Ainda falta 14 piras. Deu 400 XP, aumenta a população. Tá. Mas por que que você fez isso? Isso é importante? Na real, não. Na real, eu fiz isso só pra ter mais um ponto de viagem rápida. Tem outra ali, ó. Tem outra aqui. Aqui são... O que que tem ali? Eu não sei. Eu, em real, não sei. Então, vamos fazer o seguinte. A gente vai... Vamos tomar esse posto avançado aqui. Porque daí nós já partimos direto lá pra baixo. Ih, rapaz. Ah, leão das cavernas. Dificuldade. Acho que eu não posso domar leão das cavernas ainda não, né? Onde é que eu vejo isso? De domar o bicho. Posso. 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 Se eu posso, filho. Então tá tranquilo. Mais população lá pra nossa base. Eu vou descer aqui mesmo. Porque aqui é o menino do parkour, velho. É, a gente não tem habilidade pra comprar agora. Agora todo o resto é dois pontos. Aqui a gente precisa de... Precisa domar cinco feras pra poder já domar o tigre dentro de sabre e urso. O que é excelente, né, velho? Então vamos tentar fazer isso. Ó. Quando aparece aquele lemãozinho em cima ali, que dá pra domar já. Eu vou vir aqui, ó. Tranquilão. Apertar aqui pra domar. Certo? Isso. Domada. Beleza. Agora ele tá aqui no meu... Menor. Só que aquele leão... Preto que tá ali, velho. Ele é diferenciado, cara. Pega... Pega isso, cara, filho. Isso. Vai nela, vai nela. Que eu vou... Vou vir aqui... E vou domar você, filho. Calma, rapaz. Tamo junto. Tamo junto. E isso aí, ó. Esse aqui é um... É um animal raro, ó. Podem ver ali, ó. Que todo animal... Quase todo, no caso, né, velho? Ó, onça, pantera negra rara, leopardo, lobo, dole raro, lobo branco, lobo listrado raro. E tem o leão negro raro, velho. Nossa, foi uma sorte gigantesca. Tem que cair de frente com esse bicho aqui, velho. É verdade. Aqui é aquela velha tática de todo Far Cry, né, velho? Só que aqui é relativamente fácil. Mais fácil, no caso. Não que seja... É... Simples, né? Mas é mais fácil. A gente vai... Usar isso aqui, ó. Pra marcar os meus inimigos. Ó, tem que ter um bicho ali. Ó, mais um ali. Deve ter mais dentro das cavernas, dentro das grutas e tal, ó. Tinha mais outro ali. Mais outro ali. Ah, aqui também a gente pode fazer isso aqui, ó. Com a coruja. Isso. Aí vai matar um. Matou um, só que aí eu fico um tempão sem poder usar a coruja. Por causa disso. Nem sempre é uma boa ideia. Cadê a joala, velho? Como é que eu vou descer aqui agora, velho? Também que eu não faço ideia. Eu tenho um caminho aqui pra trás, velho. Pra descer. Ali tá a joala. Eu vou... Libertar aquele bicho. Não faço ideia do que seja. É um lobo. Também eu podia jogar uma isca ali pra atrair um predador. Também ia funcionar. Não sei o que é isso. Tava marcado em branco. Às vezes ela não era agressiva, mas agora tá morto. Não, 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 não. Não tem isso, não. Morto também. Morto. 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 Eu acho que esse arco aqui é fraco, velho. Pô, eu queria ter tomado essa merda sem ninguém ter me visto, velho. Acabou. Bem simples, né? Aumento de população, ó. Corto avançado. Aumento de população. Um de quinze. Deixa eu vir aqui. Recolhendo. Aí, mais cinco de população. Isso aqui é bom, cara. A gente precisa bastante de população. Ai. Ai, não. Por cara, eu não queria ter que subir aqui, velho. Agora, vamos marcar pra ir lá no cara. Hum, afugentar a fera, tá? A gente tem que ir ali, proteger os ruins, já pra ganhar mais população. Mas agora não. Ah, dói. Achei que era pedra do sul. Se fosse pedra do sul ia me ajudar bastante. Pô, pra onde é que é, velho? Eu não entendo, cara. Se é marco, o bagulho não fica marcado. É uma bosta, velho. Pelo amor de Deus. A gente precisa trazer aquele cara pra nossa população, velho. Eu preciso do gancho. Tem lugar que só dá pra deser com o gancho. Aí fica difícil demais. Vou chegar até lá agora. Ok. Lá em cima não tem uma pedra. Mas isso aí não é importante. É importante chegar nesse cara aqui agora. Não tem uma pedra. Ah, esse cara é ousado, não é, velho? Ah, aqui dá para nós quebrar, ó. Dá para acabar com fogo aquela merda ali. Nossa, tem que fazer muita flecha aqui agora. É, né? Então tá bom. O que é isso? O que é isso? A carne, vai na carne, vai na carne, bicho. Vai na carne, bicho. Vai com a atireira, que desgraçada, rapaz. É possível, pô. Você estava aqui até agora. Cadê ela? Ah, aqui, ó. Olha o gancho aqui, ó. Gancho de escalada. Você encontrou uma estranha, porém, última ferramenta. Procure por ícones daquele negocinho ali para escalar e se balançar. Para chegar a lugares mais altos. Aproxime-se e tal, para trocar de um ponto ao outro. Não tem sequer em encostar no chão. É isso. Acho que a Jaguatirica morreu. Morreu mesmo ela aqui, ó. É, isso aí que dá. Quer me fazer um mal? Bem feito. Bem feito. Oxe. Ousadia, pô. Tá, não entendi muito bem, não. Ah, tá. Dei a volta. Tá, tranquilo. Acho que é aqui, ó. É isso mesmo. Subinte aqui, isso. Pontinho de checagem. Você pega um chão ahn. Você vê que isso não é possível em você. Ah! Ah! Ele não é possível em você. Com certeza... Agora no lugar... E aí, é o que ele falou? Não precisa descer tudo! É só ir para ali, ó! E balançar o suficiente! Tomou! Isso! Chegou agora a dar! Chegou agora a dar! Pronto! Subinte! Mas eu vou deixar essas onças para trás? De forma alguma! Sai de pé da parede que é melhor para nós! Ah, vocês escalam! Entendi! Vou jogar uma... Uma coisa valina! Isso! Eu venho aqui e domo! Tranquilo! Tranquilo e relaxado! Aí, ó! Pronto! Onça-pintada! Viu só? Isso aí, pô! Mais um minho! Acho que mais um bichinho, a gente já fica tranquilo! Mais pele de onça! É isso! É isso aqui! Eu vou... Solta ele primeiro! Aqui, ó! Isso! Já subo aqui! Acho que é saída... Aqui, acho que aqui é saída! Eu jogo lá no outro também, ó! Basicamente, é isso! Um minho! Um minho! É isso aí, pô! Tanto cortaram o grama aqui perto de casa! Estão com barulho de fundo aí, velho! Olha os caras! Analise a pintura da caverna para encontrar o recurso raro perto... Ah, mano. O Taurante faz isso aí. Bom, vamos ver habilidade. Pro último ali, falta dois bichos. Tem que ser bicho diferente, tá? Se for bicho igual, não conta, não. É, a água tá limpa. É, não era bem... Tá igual uma rocha, não, né? Mas tá tranquilo. Então eu tenho que pegar ou Pantera Negra rara, ou Leopardo, ou Lobo, ou Dole raro, ou Lobo listado raro, ou Tigre dentro de sabre, ou Urso pardo. Grande Urso de Cicatriz, isso aqui é o especial lá. Que eu tenho que completar as paradas especiais pra conseguir. Ah, agora eu entendi! Tomara que não fique muito interferente, porque senão eu vou ter que fazer um malabarismo na edição. que pra mim aqui tá alto pra cacete. É o meu Deus! Não houve um malabar dumbass. Ai, 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 a Unity! V Hyndra! V Hyndra! V Hyndra! Qual a Vice, sábio deve、 que para as depois de mayo, Não, não, não tem medo. Agora temos que achar o sangue de oras. Que susto! Que susto leva pro ultimo ai. É pra ca, não é pro outro lado. Não! Ah meu deus. Difícil rapaz, difícil demais. Mas... Lembrando que sempre tem umas curas também aqui pra fazer, tá? Cura 3 barra. Ah não, é aí que você pode usar. Tá, entendi. Que susto! Que susto! Que susto! Chegou outro, eles tão brigando agora pela isca que eu joguei. É, mas tem que tampar nas porradas, que se sobrar lá eu... Acho que eu olhando as cavernas. Vai, filho. Mata o outro aí. Tá, já foi. Joga a isca ali. Não, filho. A isca ali, filho. A isca ali, rapaz. A isca lá. Aí, tá vendo? Adianta do que você ficar aqui rugindo? Pra mim não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada. Agora tem que gastar a cara pra fazer isso. Porque o cara... Isso. Isso. Doma essa merda aí. Acho que é o leão da montanha assim, mas... Vamos domar, né? É isso mesmo. Leão das cavernas. Não é leão das montanhas, não. Isso. Ah, eu não vou ficar com isso, não. Eu já tenho o melhor. Por que eu vou ficar com pior se eu já tenho o melhor? Não faz nem sentido. Exatamente. Nada. Nada. Também não tem nada. Ou é aqui ou no outro? Hum. Harsa Urussis. Já achamos. Agora volto com arrependido, né filho? Ih, a merda aí. Eu quero saber? Não tem isso, não. Ah, não tem isso. Não tem nada. Não tem nada. Não, você é de novo. Você gosta de jogar lança nos outros, né? Seu lixo. Não tem muita gente, rapaz Não, 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 vamos acabar com isso rápido, isso Olha isso, cara Ah, mano, fala sério, cara Sai, não, ih Não é com essas graças, não Cadê o outro que andando? Ah, ai, não, 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 não Você vai atrás? Se você não vem, eu vou, filho Aqui estou maluco que eu joguei minha lança Tem que ir nele para pegar outra lança Aqui tem uma mão aqui, que é essa mão aqui vale bastante Aqui, ó E aí, meu irmão Vai devagar, meu filho Oxi Isso Aqui, ó, sangue de oros Vai lá em cima mesmo Tem que subir mesmo Oh, meu Deus Não Não, não, Jaffe Não, não, não Para com isso aí, para com isso aí É o mais alto ainda Ah, ele que vai a merda, velho Ah, tem subido aqui, ó Tipado aqui, eu já consigo pegar ele lá em cima Errei, ó Não é isso, não Até aqui, ó Isso Maravilha Tem até ali embaixo Pega aqui também Muito bom Se tem água aqui, dá para subir Isso Completado, né, sangue de oros Maravilha Ah, o lobo morreu Ali, ó Onde o outro corno estava Pronto Resolvido Não vou salvar ele, não Não, não vou salvar, não Deixei do jeito que está Depois A gente resolve Agora Tem outra ali, ó Molezinha também é caçadora Mas vamos voltar lá na coisa, velho Que a gente tem que construir a cabana desse otário É isso aí Confecção Eu posso fazer Cinto de tacape Que eu vou conseguir carregar Quatro tacape Ou Parada de lança Fazer os dois Esse aqui, o que que é? Ah, a caçadora também vai liberar outros arcos, ó Arco longo e arco duplo Mas isso aí a gente vai ver nos próximos episódios Então, muito obrigado por terem assistido até aqui Se tiver gostado, deixa um like Deixa um comentário falando que está achando respeito Até a próxima Valeu E falou